Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Rosa do canal Rosa Flavia, quem não conhece, tô de volta aí, muito feliz, cada dia, porque cada dia eu preciso reconhecer a presença de Jesus, que sem ele eu não sou nada, cada dia eu tenho que lembrar de onde ele me tirou, pra mim cada dia ser humilde, né, e reconhecer que eu não sou nada sem ele, que a maior riqueza que eu posso ter é Jesus Cristo vivo, né, Jesus Cristo que não tá mais pregado na casa, a cruz, aquele que vive, que anda com nossos corações, que anda com a gente, né, igual ele fala, estou convosco todos os dias até a consumação do século, então eu agradeço pelas bênçãos dele, que ele tem me dado, né, muitas vezes a gente fica falando, ai senhor, né, me ajuda aqui, me ajuda ali, mas ele já, desde antes da fundação do mundo, ele já conhecia a gente, ele já sabia quem era nós, por isso que nós somos a vida dele, o sopro, né, que veio das marinas dele, então muitas vezes a gente pensa, ai senhor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção, a gente que tem que agir, então muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes vem aquela luta, aquela tentação pra gente ficar desmotivada, glória a Deus, eu agradeço a Deus, eu fico desmotivada, muitas vezes, mas o Espírito Santo de Deus, por isso que eu louvo, ele nunca deixa, pá, ele nunca deixa, gente, eu desmorecer, né, ai ele vem com a vitória, ele vem com consolo, né, então eu tô aqui mais uma vez pra falar com vocês, não façam nada, não vivam sem Jesus Cristo no coração, põe ele na frente de tudo, gente, tudo dá certo, meu brecho hoje tá uma graça, com roupas de qualidade, do jeito que eu gosto, por causa de Jesus Cristo, que tem usado os fornecedores, que tem feito, que me deu essas parcerias, né, pra glória de Deus, viu, então louva a Deus, primeira coisa, gente, que eu devo fazer na minha vida, independente de quem goste ou não, meu canal tem que ter as premissas pra Jesus Cristo, mesmo que eu ainda não viva, que eu não esteja obediente à vontade dele, mas ele é o meu ar que eu respiro, né, ele tem que estar, né, acima de todas as coisas aqui no meu canal do YouTube, e na minha vida também, né, é um caminhar, então louvado seja Jesus nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Vamos lá, gente, aqui chegou as roupas da Sol Lisboa, beijo Sol, Sol Lisboa de São Paulo, gente, da Vila Maria, né, muito benção, gente, as roupas delas só chegar que saem, graças a Deus já vendi muitas peças aqui, mas mesmo vendido, o pessoal espera, eu vim mostrar pra vocês aqui, porque é meu dever mostrar, né, pra todos verem como que é a qualidade, gente, qualidade, roupa de alta costura, e ela é assim, gente, ela é aquela fornecedora que ela olha, ela é detalhista mesmo, cuidadosa, caprichosa, as roupas super cheirosas, cheirosas mesmo, e é roupa de alta costura, roupa de, preços aqui tem 250 reais que vem com etiqueta, roupa delas aqui, ela garimpa, gente, ela, enquanto ela não, enquanto ela não acha tudo de bom ali, ela não faz o lote, ela mostra em fotos no WhatsApp, algumas peças, não é tudo, tem gente que mostra tudo, fornecedor não tem como, e também no Instagram delas, mas se vocês pedirem, igual teve, igual às vezes a gente fala, se a pessoa fala assim, eu quero 50 calças, gente, não é fácil, principalmente masculino, achar 50 calças masculinas porque homem não tira, agora, se achar calça russada, igual vem de alguns fornecedores, calça russada, calça rasgada, calça manchada, isso aí acha, mas a Sol não é assim, gente, pra vocês verem as calçadinhas dela, gente, olha o melhor que ela faz, olha aqui, ela, se ela não mandar assim, gente, ela prefere nem mandar, olha, essas roupas que chegou pra mim, né, mas, é porque o trato nosso, né, gente, é eles mandarem 100 peças por mês, o Gilberto me manda 150, a Sol me manda 100 peças no lote, viu, com tudo pago, porque a gente, eu sou patrocinada, né, gente, Deus abençoa que eles ganham muito sim, porque muitos vão lá e compram, então eu agradeço a Deus pela vitória na vida deles, que são bênçãos de ter confiado em mim, glorifico a Deus pela vida deles, que eles vão ser cada dia mais cheio de sucesso, eles confiaram, por quê? Porque eles viram, não eu, mas eles viram Jesus aqui, tá bom? Então, gente, essa calça já foi vendida, igual fala, as roupas delas saem tudo, e ela não tem dó de mandar, ela manda com todo carinho pra mim, entendeu? Olha aqui, gente, número 54, essa calça já foi vendida, né, a pessoa está esperando eu gravar o vídeo pra entregar, olha que calça linda, é desse naipe que ela procura mandar, tá bom? Então, vamos nas calças, né? Olha, gente, essa aqui, gente, que maravilha, gente, da shoulder, olha, 42, já foi vendida, com esse cintinho, olha esse linho, gente, olha, pra vocês aí, gente, compra na sola, nem que seja um pouco mais caro, mas as roupas delas, acaba que não sai caro, igual ela falou, Rosa, eu não gosto de apertar no preço, porque eles pagam frete e isso não me atrapalha, entendeu? Então, as roupas delas são 8, né, 10, 12, e olha essa, já foi vendida também, essa é importada, não vou falar, porque eu não sei falar inglês, olha, gente, que coisa mais linda, já foi vendida também, tá bom? É, é, tecido dela é tipo comilitar, né? Olha essa também, já foi vendida, é da Coto 1, olha, é marca também americana, olha isso, que linda, já foi vendida pela mesma pessoa da verde, então eu vou ter que ir separando aqui, pra mim não fazer confusão do que eu já mostrei, porque tá todo mundo esperando, e esse vídeo tá em atraso, olha isso, gente, essas também, ó, foi a taria, essa não foi vendida ainda, tá? Ó, tem essa, gente, se o vídeo ficar longo, vocês me perdoem, é da Dunk, mas eu tenho que mostrar tudo, olha, e acaba que vocês amam, né, gente, esse tipo de vídeo mostrando, né? Essa aqui eu já mostrei, pra mim não fazer confusão, olha que calça linda também, essa não tá vendida, tá? Essa é da Costume Collection, e ela é em M, olha que linda, gente, olha, é uma malha, né, mas tem esse design bonito aí, olha essa aqui também, que dá pra academia, né, ginástica, ela é da Loop, olha essa, essa malha, olha isso, né, muito boa também, essa daqui já foi vendida pelaquelas, aquela mesma das calças, olha, ela dá pra gestante, que ela é gestante, né, gestante cia, mas isso aqui veste muito bem também, por causa dessa pala aqui, gente, eu amo essas calças, olha, já foi vendida, olha pra você ver o cuidado, gente, das roupas, não é? Só Lisboa, gente, já tem um canal no YouTube, né, vai lá dar uma força, ela tá sem tempo de gravar, graças a Deus, ela tá na correria, gente, com as, de fornecimento agora, graças a Deus, eu fico feliz por estar ajudando ela, como ela me ajuda agora sustentando meu brechó, como as outras também, os outros também me ajudam, né, Deus tem ajudado eles. Olha esse, gente, eu gosto muito desse tipo de blusinha, gente, que ela é a gola e a manga, parece que tem duas blusas, muito bonitinha também, olha, ela tá todas, peguei ela errada aqui, tá todas beiradas, filomena, olha isso, gente, que gracinha, vamos rápido, porque são 50 peças, elas mandam todo final de mês, gente, viu? E Sol mandou 50 da primeira e agora tá mandando 50 agora, olha essa, gente, de malha, com a onça, olha isso, né? Essas aqui, gente, é pra pôr debaixo de blusinhas, transparente, tá vendo? Vamos rápido pra gente mostrar as que estão no cabide. Olha essa, é couro na manga e é um viludo com a telê, assim, bem brilhante. Oi, Tati! Gente, minha titia ficou um pouco enferma esses dias, então ela tá bem dengosa. Então, se vocês ouvirem chamando, é a titia. Essa é pra pôr debaixo de blusa transparente. Olha esse shortinho, gente, que lindo. Ele é um, parece um citinho, eu não sei falar desse tecido, né? Igual eu mostrei pra vocês do livro da Gisele, os livros de tecido também, viu? Eu não tive tempo ainda de estudar sobre os tecidos. É da Mimove, olha. Vê esse culete também, olha que graça, gente. Olha pra você ver como que ela tem um cuidado. É da Biotipo, gente, olha. Ela tem um cuidado de procurar o melhor pra gente. Ô, gente, essa calça aqui me deu um plombinho, gente. Olha, ela é toda aberta aqui, tá vendo? Olha, toda largona. Ela vem toda abertona. Você tem que saber vestir isso no corpo aqui, gente. Fica maravilhoso, né? Pra quem tem estilo com a blusinha mais apertada. Olha essa aqui, gente. Essas não estão vendidas, tá? Essa é da Estroite, né? É da Beluga. Eu acho que essa é 40. Parece grande, mas não é. Tá? Essas brusinhas, né? Que são pra usar de baixo de camisa transparente. Vê essa bermudinha, olha. Olha como é que ela faz, gente. Não é melhor vocês comprarem uma coisa, né? Com preço mais alto um pouco, mas é coisa boa, gente. Que o povo, eles têm satisfação de comprar, porque eles sabem, olha. Se eles for comprar isso na loja mesmo, ou na grife mesmo, não vai ser barato, gente. E olha aqui, gente. Eu poderia vender roupa aqui até de 60 reais, porque vale. Mas eu, o máximo que eu coloco é 30, sabe? Pra mesmo ajudar meus clientes, porque eles me ajudam. Aqui da Ox, olha. Essa aqui dá pra usar com aquela calça de ginástica que tá ali, que eu vou mostrar. Olha isso. Vê essa daqui, gente, bonitinha, ó. Pra adolescente, olha que gracinha. Amarra atrás assim, ó. Muito bonitinho. Essa saia, gente, uma cliente vestiu. É da Shoulder. Olha pra vocês verem. Ela é maravilhosa, gente. Ela é toda aberta aqui dos lados, aqui, ó. Tem uma abertura. Isso pra quem, gente, tem um corpo bom, né? Fica linda. Fica igual sereia. Olha essa, pra quem, né? Pra pessoa plus size, olha. É um tomara que cai, né? Olha que fofa. Você pode jogar em cima uma camisa, né? Chiquerme. Ela parece ser uma renda. Tá vendo? Uma renda em cima do tecido. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vê esse óculos que a Sol me presenteou. Esse relógio da Triton, gente. Relógio caro, original. Olha que lindo. Isso é presente meu, tá? Agora esse daqui eu coloquei no brechó. Olha o que ela mandou. Né? Raiban mesmo, olha. E eles são legítimos, olha. Olha aqui como é que é trabalhado, olha. É o Raiban. Veio essa Guess, gente. Essa carteira da Guess, olha. Queria ficar pra mim, mas ela parece masculina. Mas acho que a gente pode usar. Alguém fala aí, gente, se essas carteiras aqui pode usar mulher. Olha que gracinha. Olha que fofura. Pequenininha, tava em todo lugar. E ela mandou, gente. Essa alpargata aqui, olha. Essa sapatilha, olha aqui. Ela é 38, gente. Mas a confecção ficou pequena. Tantos já quiseram levar ela. Já fizeram o pé, os 37, 38. Não serve. Isso daqui tá mais um 36 do que um 38. Mas conservadíssimo, olha. Ela mandou também, né? Agora, gente, é muita coisa. Agora vamos pras roupas. Olha esse cardigan, gente. É cardigan porque não tem botão. Já foi vendido também. Olha, gente. Viludo Cotelê, gente. Olha, ele é 350 reais. Olha isso. Olha, eu vendi por 30. Olha isso aqui. Isso aqui também tá vendido. Ela é da Sene, olha. A pessoa comprou o card e comprou ela, né? Linda também. O ruim de pôr no cabide porque tem hora que garra lá atrás. Essa também aqui, gente. Aqui é só chegar porque o pessoal ama vestir escondinhas. É a coisa mais linda. Já vendi também, tá? Essas brusas vendem bem. Essa daqui, gente, olha. A escrita, então, muita gente acha que é mais pra mocinha. Não é. Qualquer um pode usar. Isso aqui é muito bom. Muito legal pra usar com jean, short jean, short branco. Gente, eu vou mostrar pra vocês esse... Tá vendo? Essa... Esse casaquinho aqui, olha. Animal Print, que é onça. Que agora tá no auge aí. Só dá onça, né, gente? Pra mim, onça nunca sai de moda, né, gente? Eu não tenho esse negócio de modinha. Eu uso o que é diferente, o que eu gosto. Então, eu sempre tive muita brusa de Animal Print de onça. Olha esse macaquinho. Ele tem forro, gente. Ele tem a calcinha por baixo. Mas ele, assim, ele não entrou nem na minha menaquim que veste 38, 40. Ele veste uma pessoa bem magrinha, viu? 36, 38, bem magro. Essa aqui também linda. Olha o bordado, gente, nessa lãzinha. Olha. Já foi vendida essa também. Mas só pra vocês verem a qualidade da roupa da Sol. Essa aqui também, gente, olha. Toda bordada. Olha que chique isso. Já foi vendida, olha. E ela, o bom dela, gente, que ela vende muito pro site, gente. Trabalha em cima, gente. Olha. Que linda essa. Já foi vendida também. De quem que é? Do estilista famosíssimo. Que eu amo. A costura dela, olha isso. Luiz de Bertoli, gente, olha. Já foi vendida também. Olha isso. Que gostoso. Já foi vendida essa. Agora essa aqui não. Obercobre, gente, olha isso. Obercobre, eu não sei falar. São lojas dos Estados Unidos, né? Essa marca, olha. Ele é um vestidinho, né? Pra quem quiser colocar com leque. Esse não foi vendido. Tem essa aqui, gente, que nunca deixa de vir pra mim. Acho que todos veem meu vídeo e sabem que eu amo o Dudalina, né? Olha que linda essa Dudalina roxa. Olha, gente. É tudo original, tá, gente? Aqui não tem réplica, não, viu? Dudalina 44. Vamos pra cá, gente. Olha aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Eu coloquei esses dois no manequim. É preto. Será que dá pra vocês verem? Ele é daquele de elástico. Eu falei com vocês que sai rápido. E tem esse bordado. Olha isso. Vou de perto. Olha. Já foi vendido. Ele é 42. 44. Gente, eu quero que vocês babem nesse conjuntinho, gente. Tricôzinho. Olha isso. É a brusa com a saia. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem. que a roupa da Sol não é coisa ruim. É da Show. Não dá pra ver por causa da câmera, que é frontal. Mas 239 a peça. Olha isso. Olha. Mas ele veste um pé. Uma mocinha, né? De 15 anos, 18 anos, né? E ele não fica com a barriga de fora, porque ele é cintura alta, gente. Mas vocês têm que ver que coisa maravilhosa. Todo mundo bateu o olho nesse conjunto. Sabe? Queria. Mas ele já foi... Ele já tá bem, dizer, vendido pra filha de uma cliente, né? Que ela é mocinha, bem magrinha. Olha esse, gente. Que luxo. Olha, gente. Você não tem condição. A sua pra dar Sol, gente. Eu gosto de todos. Gilberto, Rosange e Solange. Mas dar Sol, gente. Ela faz... Eu vejo, porque a gente tem contato, a gente fica amigo, né? E eu, mas a Sol tem muito mais contato do que todos os outros, né? Olha isso. Morena Rosa. E eu vejo o esforço dela pra fazer o lote pras pessoas. Ela demora, mas é porque ela tá correndo atrás pra pegar o melhor. Agora ela falou, ela não quer sujar ela e nem sujar o nome dela. Até hoje não veio uma peça com estrago dela pra mim, te falar a verdade. Olha isso. Olha essa brusa. Que luxo. Né? Ela é Morena Rosa M. Vai comprar uma brusa dessa na Morena Rosa. Gente, Morena Rosa é grife, gente. É coisa boa, gente. Coisa boa. Coisa boa. Tudo. Erva doce. Olha, já foi vendida essa, tá? Olha isso. Ela é bem fininha, né? Olha. Aí a pessoa usa com a camisetinha por baixo. Essa também já foi vendida. Ela é da Casual, né? Isso aqui é marca de loja, olha. Ele é um vestido camisa, né? Ele é um vestido camisa, né? Mas pode usar com alegre, tá bom? Olha esse vestido de festa, gente. Que lindo. Tá no auge essa cor, né? Olha isso. Ele é todo acetinado. E aqui ele é bem, né? Fininho. Fininho. Olha isso. Que lindo. Que lindo, gente. Olha, que graça. Esse não foi vendido, não. Esses aqui, igual eu falo com vocês, é só chegar esses vestidos, olha. Ele é um verde exército. É militar, né? E é pra vocês verem, né? É da Marisa City. Acho que não tem problema falar a loja aqui, não. Espero que o YouTube não me barre. Então, esses aqui são marca de loja, tá vendo? E é GG, olha. Mas são marcas boas também. Não é alta costura, renome, mas são marca boa. Igual essa aqui também que eu mostrei. É de lá, tá vendo? Mas são marcas boas, né? Mas não é alta costura. E essa aqui, gente. Que minha cliente apaixonou. Olha. Ela é da Lili Blue 44. Essa blusa fica linda no corpo, gente. Olha, já foi vendida, tá? Com calça jeans. Olha que luxo. Olha se isso não é peça de brechó de luxo. Né? É o que eu sempre sonhei e Deus tá me dando. Deus me deu sorrência do recerto. Sol. Rosângela Solange também, né? Gilberto também tem muito primeira linha. Agora tá se forçando mais pra ter mais primeira linha ainda. Porque Gilberto também vende muito casual, né? Aqui, gente. Essa ciganinha. Que lindinha. Já foi vendida também, tá? O vídeo vai ficar grande, mas nós temos que mostrar. Olha essa, gente. Pro size. Ela é fofa por causa também, olha. Do modelo atrás. Gente, se ela servisse em mim, ela era minha. Olha isso. Olha. Essa não foi vendida não, tá? Linda, linda, linda. E essa aqui, gente, olha. Olha aqui. Que lindeza, gente. Isso, minha... Ah, isso é tudo que eu gosto, né? E essa aqui também é de marca de loja. Mas é marca boa. Que é a Yesca, né? Olha, que é da C&A. Olha aí. Olha o preço, gente. R$129,00, ó. E eu vendo por R$30,00 esse. Olha esse aqui, gente. Essa brusa, que coisa mais linda. Né? Essa é da Rubinela. R$48,00, gente. É pro size. Olha que linda. Que luxo com a calça faiataria. Olha essa aqui. Olha essa também, gente. Acho que é a última. Olha que coisa diferente. Quérrimo, olha. Linda, 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 gente. Ela é da Cotton Colors. Olha. Olha isso. Tudo que eu sempre gostei no meu brechó. Então, gente, né? Eu vou, porque já tá grande o vídeo. A titia também tá ali chamando já. Que ela tá meio dengosa, né? Então, Deus abençoe suas vidas. Vão, gente, sem medo pra só Lisboa. Né? Continua na Rosângela e Solange também, que é só coisa boa. O Gilberto também, né? Só fornecedores bons, tá bom? São bênçãos que Deus colocou na minha vida. Então, louva a Deus pelas suas vidas. Rosângela e Solange também já colocou no correio. Deve estar chegando ou amanhã ou segunda. Eu falo pra vocês, tá bom? Gente, outra coisa. A pessoa pegou a roupa comigo, experimenta se levar. Leva e traga no outro dia, porque eu perco venda. Porque a pessoa vai ficar muitos dias, que é uma loja. Igual todos os lugares. Loja nenhuma ia deixar vocês pegar, entendeu? E levar, sim. Nem deixa sair da loja, tá bom? E meu brechó, ele é de respeito, é sim, igual uma loja normal, tá bom? Todos nós temos que trabalhar, respeitar um ao outro. Deus abençoe suas vidas, viu? Muito obrigada por esse vídeo. Louvado seja Deus. Beijo e até o próximo. Olha como é que eu tô pingando com Deus. Beijo e até o próximo.